E eu gostaria de chamar o mestre Curão para pegar o trimbau, porque a gente abriu um congresso e toca o trimbau uma vez, um congresso de tabueira, é a mesma coisa que não tem tido o congresso. Quando o mestre Curão fazer as honras de tocar um toque em homenagem aos mestres, se quiser puxar uma ladainha também, pode puxar, nós estamos aqui para ajudar a cantar. Legenda Adriana Zanotto Texto preparado pelo mestre Borboleta Cada geração tem seu legado, cada geração tem um legado. O que será que se passava na cabeça do antigo escravo de nome Alípio, quando ensinava aqueles movimentos primitivos ao jovem negro Manuel Henrique? Lógico que ambos sabiam que estavam ensinando e aprendendo movimentos proibidos pelo então Código Penal Brasileiro. Sabiam dos riscos que estavam correndo se fossem pegos, praticando aqueles movimentos. Portanto, sabiam que estavam ambos transgredindo a ordem naquele momento histórico em que viviam. Será que o escravo Alípio imaginava que, ao ensinar capoeira para aquele garoto, estava construindo uma lenda nacional e, por que não dizer, mundial? A trajetória de Vizouro Bangangá é, com certeza, um legado do escravo que o ensinou e de todos os que, naquele momento e naquelas condições, direto ou indiretamente, fizeram parte da resistência contra a escravidão, contra a discriminação e todo tipo de preconceito à cultura afro. Sobretudo, a perseguição aos capoeiras e outras atividades como o samba e o candomblé em nosso país. Por outro lado, a trajetória da capoeira, com suas características carregadas das marcas desta resistência, é, com certeza, outro legado de figuras lendárias como o mestre fundador. E, por que não dizer, pedra fundamental de nossa liagem, de nosso estilo primitivo de jogar, estou me referindo ao jovem discípulo do escravo Alípio. Que, com suas façanhas marcadas pela ousadia, valentia e senso de justiça, se tornou uma lenda. Trata-se do guerreiro valente histórico Vizouro Bangangá. Cada geração tem seu legado. Após a geração do início do século XX, coube a geração que nos antecedeu o papel de valorização e afirmação da capoeira como arte marcial, genuinamente brasileira, eficiente e digna de respeito sobre todos os pontos de vista, desafiaram e venceram lutadores de diversas outras lutas. Com o suor e sangue, conquistaram o respeito que herdamos. Hoje, nossa geração conseguiu transformar a capoeira no mais importante instrumento de divulgação da língua portuguesa falada no Brasil. Nossa arte está em 168 países, ensinada em nossa língua. Conquistamos o reconhecimento do IPHAN como patrimônio histórico e cultural do povo brasileiro. E tivemos a roda de capoeira reconhecida pela Unesco como patrimônio histórico da humanidade. Tudo isto é fruto de um trabalho coletivo, na maioria das vezes contra tudo, contra todos. Diante disto pergunto, isto basta? Será apenas o legado que nossa geração deixará para os futuros amantes da nossa arte. Nossa geração, se comparada a gerações que nos antecederam, tem infinitas possibilidades. Principalmente se levarmos em conta as facilidades aliadas às novas tecnologias, sobretudo a informática. Penso que, diante do fato de nos descobrimos descendentes diretos de Besouro do Angangá, a construção formal dessa história se torna para nós uma obrigação. Nesse sentido, a realização deste congresso é a tarefa fundamental em nosso legado. Dos participantes ou público-alvo, a preparação do evento, este congresso é fruto da iniciativa de descendentes da Linhagem Dois de Ouro. Em outras palavras, dos descendentes diretos de José Carlos Cruz, mestre grande e fundador do Grupo Dois de Ouro. Não podemos responsabilizar ninguém pelas possíveis falhas do processo de construção. Nesse sentido, eu, José Carlos da Silva, mestre Borboleta, juntamente com Florizaldo, mestre Furão, ambos discípulos de mestre Zambu, assumimos a responsabilidade de termos tomados a iniciativa de construção desse processo, que acabou envolvendo outros mestres com os quais compartilhamos nossas ideias e que cumpriram importante papel e sem os quais este projeto não se tornaria realidade. Trata-se do mestre Zambuja, mestre Pata, mestre Boca de Gia, mestre Zé Louco, mestre Salsicha e todos que direto e diretamente ajudaram na construção, doando suas ideias, tempo e materiais. Desde o início, tínhamos claro que o público-alvo principal eram os descendentes diretos da Dois de Ouro e os descendentes de outras linhagens vinculadas à história de Misouro Magangá. Finalmente, é importante dizer que são bem-vindos todos os amantes desta arte que nos emocionam e dão sentido à nossa vida como mestres que somos. E dão direito à voz. Todos os participantes têm direito à voz, seja em plenário, seja em grupos. Dão direito ao voto. Por se tratar de um trabalho envolvendo dois temas, ancestralidade de Misouro e linhagem Dois de Ouro, temos dois tipos de votantes. De um lado, os descendentes da Dois de Ouro, que simultaneamente fazem parte também da descendência de Misouro e, portanto, poderão votar e serem votados em relação a esses dois temas. Por outro lado, podemos ter entre nossos participantes pessoas que fazem parte apenas da descendência de Misouro e oriundos de outras linhagens e, neste caso, terão vozes sobre todos os temas, mas não terão votos nas questões relativas a Dois de Ouro. Finalmente, poderemos ter participantes, convidados, simpatizantes, porém, não integrantes de nenhuma das linhagens em questão, portanto, poderão compartilhar seus pontos de vista, mas não terão direito a votar e nem serem votados. Das direções e coordenações da linhagem. Cabe ao plenário apresentar propostas de organização e continuidade dos trabalhos após o Congresso e, por outro lado, estabelecer a periodicidade de realização dos futuros Congressos, bem como a estrutura e organizativa. Neste Congresso, o plenário é soberano. Conteúdo e estrutura do evento está definido no item 1. Outros. Os temas não definidos neste regimento serão definidos e aprovados pelo plenário. Saudações Fraternas, José Carlos da Silva, Mestre Borboleta, Associação de Capoeira, Repúblicas Palmares. Coordenação, Mestre Borboleta, Mestre Curão, Mestre Pata, Mestre Boca de Gia e Conselho de Mestres da Linhagem Dois de Ouro. Domingo, dia 15 de dezembro, 8 horas, café da manhã, 9 horas, abertura, Hino Nacional, Entrada da Bandeira, Roda Simbólica. Apresentação dos convidados, palestrantes, convidados de honra, tema, linhagem, Bisouro Mangangá, Mestre Ocrigues, Mestre Paulinho Salmão, Mestre Soldado Guanabara, Mestre Borboleta, apresentação da linhagem. Que é esse áudio aí, que eu vou apresentar para as pessoas que não viram, que é esse slides que nós mostramos agora. 10 horas, discussão em grupos, grupo 1. Tema, grupo 2 de ouro, a história do pioneirismo da capoeira de Mestre Grande em São Paulo. Coordenadores, Mestre Pata e Mestre Kleber, relator Mestre Pata. Roteiro. Quando o Mestre... Esse roteiro é o roteiro de discussão desse grupo 1, nós vamos dividir o plenário em dois grupos amanhã. O pessoal que ficar nesse grupo 1 vai discutir esse roteiro que ele vai ler agora. Roteiro. Roteiro. Ah. Quando o Mestre Grande chega a São Paulo e quem eram seus contemporâneos? Como foi o início, a trajetória de seus trabalhos até a fundação da 2 de ouro? Quais foram seus primeiros formados e qual a sequência temporal de seus formados? Que questões são fundamentais na formação da identidade e linhagem de dois de ouro? O que fazer para organizar, unir e fortalecer a linhagem? 10 horas, grupo 2. Discussão do grupo 2. Ascendentes diretos de Mestre Mário Buscapé. E a importância da linhagem de Zouro Mangangá. Coordenação, Mestre Caverna e Mestre Paulinho. Salmão. Só uma parte. A gente colocou promissoramente o Mestre Caverna, mas na realidade a figura principal aí é o Mestre Paulinho Somão, o Mestre Clídez aí e o Mestre Soldado desse grupo aí, tá? Então podemos até já alterar aí essa coordenação. Qual a relação de Besouro com o Cid de Mange? É o roteiro, é o roteiro. Com a relação de Besouro com o Cid de Mange, Canário Pardo e os capoeiristas de seu tempo. Qual o seu perfil? Além de Mário Buscapé, que outros mestres dessa geração fazem parte da linhagem Mangangá. Quais os mestres formados por Mário Buscapé? Quais os aspectos marcantes da capoeira de Besouro e de seus descendentes? O que fazer para unir, organizar e fortalecer essa linhagem? 10 e 40. Vocês perceberam que 10 horas nós dividimos o plenário em dois grupos. Um grupo vai estar construindo a história da linhagem do Cid de Ouro. Outro grupo vai estar construindo, a partir das 10 horas da manhã, um pouco essa visão da linhagem Besouro Mangangá. Esses grupos vão ter em torno de 40 minutos de trabalho para corrigir um pouco aquilo que o senhor já fez um pouco hoje aqui, né, né, mestre? Lá no grupo, vai pôr no papel essa coisa. Depois de 40 minutos, volta para o plenário. É, 10 e 40, plenário. Relatório do grupo 1, relatório do grupo 2, síntese. Das 11 às 12 horas, papoeira com os convidados. Do meio-dia a 1, almoço. 13 horas, roda de conversa. História de Besouro Mangangá, convidados. Mestre Borboleta, roda de conversa. História da capoeira no Rio de Janeiro. Influência da linhagem de Besouro. Explica com os mestres aí. 14 horas, discussão em grupos. A busca pelas origens e ascendência do mestre grande. Cuidado que o senhor vai falar, viu? É. História da capoeira em São Paulo. Iniciados até anos 70. Aí é o seguinte, ó. Na realidade, aí, nessa parte aí, a partir das 14 horas, nós vamos ter um momento de nova divisão de grupo. Cada letra dessa vai ser um grupo. Então, por exemplo, quem começou a capoeira até os anos 70? É um grupo. Quem iniciou a capoeira de 70 a 80? Vai para um cantinho lá. De 80 a 90? Vai para outro cantinho. De 90 até 2000? Vai para outro cantinho. De 2000 a 2010? Vai para outro cantinho. Porque nós vamos ter lá alunos. Vai ter gente que nem é praticante capoeira. Que é apenas simpatizante. Iniciados após 2010. Cada grupo desse vai para um cantinho e vai construir aquilo que o mestre sugeriu agora aqui. Nós estamos pensando a mesma coisa. A sua área genealógica. Entendeu? O bairro continua, Cláudio. Tema. Quem foi seu mestre? Quando e como foi a sua formatura? Onde é seu trabalho? Quem são seus formados? Nome do grupo. O que considero importante para fortalecer a identidade e nossa linhagem. Sugestões. Relatório dos grupos. Painel de conversas. Histórias, perguntas e respostas. 15h45. Votação e encaminhamentos das propostas. 16h. Homenagens. Roda de confraternização. 17h. Encerramento. Pessoal, quem concorda com esses encaminhamentos? Com o adendo do mestre Boca de Giro, do mestre Furão. Com essas mudanças, para terminar as 16h. Por favor, levanta a mão aí. Vamos aprovar o nosso regimento. Vamos levantar a mão. Vamos aprovar o nosso regimento amanhã. Beleza, gente? Aí. Não considero que está aprovado o nosso regimento. E aí. Vamos.